É a entrada do Ibra, né? ...hora pro QC, hora pro Crulli... Olha que vem aí, hein? Uma lenda. Uma verdadeira entidade. Com a marra, com a marra, fumando. Com a marra de sempre. Com a presença de sempre. Com a genialidade que o consagrou. Doze títulos nacionais da Europa. 23 jogos, 8 gols, 3 assistências. Ibraimovic eterno. Que barra, hein? Ele pode. Cara, que sensacional, né? Ele é barrento pra caralho. Tem jeito.